Esse aqui é um cascudo pepita de ouro na natureza. Olha que coisa mais lindinha! Esse é um indivíduo jovem ainda, deve ter uns 10 centímetros de comprimento. Essa filmagem foi feita durante um de nossos mergulhos de rotina. Aqui estamos a uns 3 metros de profundidade, mais ou menos, e olhem que legal essas rochas, pessoal. Percebam que fica um espaço entre elas, quase paralelo. Esse é o local preferido para várias espécies de cascudos do Xingu. E na filmagem nem parece, mas tem bastante água correndo entre essas rochas. E a água aqui é quente, viu? 33 graus Celsius. Para manter essa espécie saudável no aquário, tem que ter água quente e com bastante correnteza. E olha que coloração linda! Parecem realmente pepitas de ouro, não é mesmo?